Fala com a gente, eu sou a Nath. E eu sou a Isa. E o que a gente veio fazer aqui hoje? Hoje nós viemos fazer mais um Não KFans React com o primo da Nath. O primo da família é bela. Muitas pessoas que eu mais amo do mundo. Pode entrar, o Eric. Oi gente, tudo bem? Sim, como é que é o nome do seu bairro? Meu nome é o Eric, eu sou do Rio de Janeiro. Cara, eu esqueci que ele é pior que a minha família é de lá. E eu te apliquei um pouco de K-pop na sua vida, né? Exatamente. Eu adorei. Eu fiquei tão fascinado que eu fico mandando pra Nath as coisas. Me manda aí, me manda aí, querendo saber. Exatamente. Claramente ele tá começando a virar K-pop, mas já conhece tudo do EXO, do BTS. E hoje a gente vai te apresentar mais, gente. Você conhece um pouco de GOT7? Conheço um pouquinho. Você conhece o Jackson? Exatamente. E hoje a gente vai, porque a gente falou, eu falei de GOT7, porque a gente vai apresentar GOT7 pra ele. Vai ser GOT7 e? CLC. Sim, a gente resolveu pegar dois grupos legais dessa vez, pra fazer um duelo de conceitos. Essa que vai ser a temática do Não Tem Face React de hoje. Porque no K-pop você sabe que tem vários conceitos, né? Exatamente. Tem aquela coisa meio cute. Coisa meio esquisita. Sim. Mas um negócio meio girl crush. É, então... Então é legal pra que a gente vai pegar os mesmos grupos, um boy group e um girl group, pra você ver a diferença entre pegar um grupo fazendo um conceito girl crush, o outro um pouquinho mais bubble pop, sabe? Entendi. Bubble gum, assim. E a mesma coisa pros meninos. Eles tipo, na fase mais cute deles... Entendi. Na fase mais hard também. Hard. E é legal você ver isso com o próprio grupo, que você vê, tipo, totalmente a variedade dos grupos. A versatilidade dos grupos. Porque eu acho que o K-pop é a coisa fortaleza do K-pop. Eles são muito versáteis. Eles são muito versáteis. Então é isso. Tá bom o vídeo? Então, o primeiro que eu vou mostrar pra você é CLC, que é Black Dress, que já é um conceito mais girl crush. CLC ficou mais famoso por causa desse tipo de música, desse tipo de conceito. Eu acho que... Eu arrisco dizer que Black Dress, internacionalmente, é a maior música do CLC. Sim. Eu amo essa música demais. Também. Eu sou apaixonada. Eu amo demais essa música. Eu acho muito lindo. Eu sou apaixonada. Vamos lá. Gente, eu amo as roupas. Não é? Nossa. Cara, ele é da minha família mesmo. É do meu sangue. Eu só falo de roupa. Só falo de roupa. Só falo de roupa. Lindíssimas. Não, muito lindas. Elas são muito lindas. Maravilhosa. Gatíssimas. Sim. É muito fundo de música, de vlog, né? Né? Não, muito lindas. Não, muito lindas. Dance break. Gente, que grupão. Que grupão. Elas dançam muito. Ela é minha válida, assim. Minha neta. Muito boazinha a música. Não é? Muito boazinha. Não dá pra sair dançando. Aham. E eu amo essa coreografia. Muito boazinha. Elas tão tipo... Tipo assim, isso pra mim é K-pop perfection. É. É tudo de melhor. Tudo de melhor. Maquiagem impecável. É que eu ia falar da maquiagem. Efeito. Corografia impecável. Música impecável. Folidense. Vocês. Nós temos uma folidense. Meu Deus. Eu amo. Ela parece que é a minha foto. Eu pensei muito... Tô chocado. Tô um pouco impactado. Nossa senhora. Gente, que isso? Não é? Não dá uma coisa tipo assim... Chocado. E agora a gente vai te mostrar o novo... O mais novo comeback delas. Elas lançaram tem pouco tempo agora. Foi no segundo semestre. Tá bom. E é... Devil. Eu não diria que é um conceito cute. Eu diria que é um... É um color pop. Não é totalmente cute asiático. Mais diferentinho assim. Bem animezinho. Porque elas estavam tipo assim... Eu costumava estar fazendo os últimos comebacks. Foi bem diferente. Sim. Então... É cute a empresa? Cute. Ai meu Deus. Antes não fosse. É. Antes não fosse. Nossa. Já tá vendo que já... Já muda. Já mudou. Essas roupas. Ela tá maravilhosa nesse comeback. Gente, quanta cor. Quanta cor. Outra coisa, né? É. Olha isso. Essas meninas são maravilhosas. Elas são muito gatas nesse cabelo. Muito. Dá essa sensação que eu já escutei essa música. Sim. Essa música. A Sorn tá perfeita. Essa era dela. Essa era dela. Ela tá perfeita. Ela tá maravilhosa. Todos os looks dela são impecáveis. E a Tess. Ela tá incrível. Visual. Azul, né? Ela é uma perfeita. Ela é maravilhosa. Ela é maravilhosa. Ela é maravilhosa. Ela é muito livre. Ela é sem condições. E nos que conversam entre si. Amo. E usam os elementos que não ficam estranhos. Sim. Tudo encaixa. Tudo encaixa. E a coreografia também é ótima. É. Ou sempre como uma tacinha. Sim. Finos. Finos. Tá vendo? Tem uma coisa meio... Ah, tá. É. Gótica, trevosas. Gótica, trevosas. E os looks sempre? Sempre perfeitos. Grife, né? Qualquer conceito, os looks são sempre impecáveis. Gente, muito lindas. Elas são muito bonitas, né? Sem condições. Tem um defeito. É um dos mais visuais. Elas são muito visuais. Muito. Elas são tão visuais que você não sabe quem é a visual. É. Quem que é? Tem que pesquisar quem é a visual. Porque elas são muito lindas, igualmente. Nossa. Perfeito. E elas não fazem tudo muito bem? Sim, sim. Eu acho isso impecável, gente. Eu acho que o grupo, pra ter longevidade no Kpop, ele tem que saber fazer isso. Sim. Ser bom nos dois coisas. Ser versátil, né? Exatamente. Ser versátil. Isso é essencial. Primordial. E por ser... Agora a gente vai mostrar o GOT7 pra você. E por ser o conceito cute, o único conceito verdadeiramente muito, muito cute. É a música mais popular do GOT7 na Coreia. Sim. É o meu AmiVê favorito de GOT7. Sim. Que eu acho linda. A mensagem. A mensagem. A mensagem é muito linda. Mas é cute mesmo. É. É bem cute. É bem as eras de cozinha, né cara? Bem, no caso. Estranho também. Sim. É estranho. É Kpop. Maravilhoso. Esse aqui. Jackson. Que tá louro. Que é tipo uma letra tão linda. É lindo. É lindo, é lindo. A coreografiazinha gostosa. Bonitinha, né? Eles são tipo bonequinhos. Eles são Barbie dolls. Muito bom. Just stay the way you are. Permaneçam do jeito que você é. Militudos. Militudos. Eles são conscientes? Militudos. Eles são conscientes. Maravilhosos. Sensatismo. Sensatismo. Gente, eu amo essa parte do bambam. Ele é tipo tá no sucrino. Eu tô no sucrino. Rei do sucrino. E as roupinhas tudo muito condito com conceito. Coloridinhas. Esse é o conceito com cute. Mas perfeitinho. Esse ali. Gente, Jamie. Esse é o Bias. Sem condições. Vai te laudar, cara. É um dos nossos mais bonitos do mundo esse moleque. Não tem condição. Olha o meu Bias. JJ Project. Essa criança é linda. Sim. Ela é fofinha, né? É muito fofa. Oh my God. Isso aí já passa o marcado. Total. Todo mundo sabe fazer isso aqui. Icônico. 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 Jackson Icônico. Jackson Icônico. Gente, bombando é minha. Não escutei. Icônico também. Fônico. Gente, tudo é muito sério. Haskell Music. Total Haskell Music. As marcas. Exatamente. Exato. E esse casaco de rosquinha que o Marco tá usando ali, ele é popular no Kpop inteiro. Todo mundo usa. Acho que todo capopeiro tem uma blusa dessa. Todo capopeiro tem. Quer ou quer ter. É real. Virou tipo febre. Tendência. Rei do marketing. Tendência. 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 Ai, agora ela tá tão feia. Eu também ficaria assim, se Godsev falassem com a perfeita. Não é. Stay no A.R. Pequeninho, na minha estantezinha, sabe? Dançando. Eu ia ficar assim, ó. Exato. Tchim. Agora, se a gente não falasse que é o mesmo grupo, você não ia nunca nem saber que é o mesmo grupo. Não ia. Se você tá vendo o clipe isolado passando, você não ia nunca falar que é o mesmo grupo. É tipo assim... É a música mais, tipo assim... É uma coisa que é um trem diferente. Tendência. Aquele era o meu filme favorito, mas esse é o meu comeback favorito. Que eu acho que eles... Sei lá. Eles tomaram tudo pra eles ali nessa época. Sim. Foi incrível. Foi maravilhoso. Sim. É um comebackzão. É hino do K-Pop. É hino. É K-Pop Perfection. A estética, né? Dos carros quebrados, meio desertos. Welcome to my world, let's do this. If you get it, I'm so ill. When you get it, you go higher. Hungry. Hungry. JB tá no auge da beleza. Os fatos. Os fatos. Para de ser bonito, meu filho. Ah, meu amor, a minha vida. Sempre voando. Sempre. Ou em caixas. Ou em caixas. The Freed and Young, gente. The Freed and Young. Uhuuu. Lindíssimo. Não. Eu amo quando tem fogo. Também. Não é? É. Dos elementos, né? Exatamente. Eu amo isso do Marquinhos também. Nossa. É icônica essa parte. Testa do Marquinhos. Testa do Marquinhos. Testa do Marquinhos. Marquinhos são testas sempre um look superior. Exatamente. Nossa. E o Young também não dá. Tá muito ligado. Não vi nem uma pessoa feia. Não. Não tem. Caso não tem. Caso que não tem. Porque no GOT7 não tem. É um grupo sem sete visuais. Sete visuais. Eu lembro que quando eu comecei a gostar de Kpop, eu falei, cara, esse é o grupo mais muito que eu já vi. Sabe? Quando eu descobri. Freed and Young. Ele tá sempre voando em caixas. Ele tá sempre em caixas. Gente. E afogando. E afogando. É um conceito. Freed and Young. Freed, isso aí. Liberta. Liberta. O bicho tá afogando. Tira meu bebê da água. Sim. Nossa, todo o stage de Hard Care era muito perfeito. Era muito perfeito. Que era. Nossa, é muito minha era com o Marisa do Wattenham. Muito. Gente, essa coreografia é maravilhosa. Nossa. É sem defeitos. Sem defeitos. Sem defeitos. Zero defeitos. Nossa, eu procurei defeitos em Hard Care. Vim no Wattenham e não encontrei. No caso não existe. Não fui capaz. Não fui capaz. No caso falhei. Nessa missão. Cara, e o que que você acha? Como é que você acha assim que é tipo, essa coisa dessa discotomia? Você acha que é legal pra um artista ter essa versatilidade? Eu acho que a versatilidade é um diferencial. Acho que todo mundo tem que ter. Uhum. Em todos os grupos. E eu vejo em todos os grupos isso. Todos. É impressionante. Essa é a diferenciação. E não fica nada estranho. Os elementos eles usam, eles sabem a medida certa. Perfeito. E não fica tipo assim, nossa, eu não tô engolindo esse conceito. É. Nossa. Aí tá cringe. Lógico que você tá vendo que são homens de mais de 20 anos dançando uma coisinha bonitinha. Que é uma coisa pra ser meio silly, meio funny, assim. Mas casa com aquele conceito. Eles entregam. E a mensagem é sempre passada. Exatamente. E aí quando também a cara na hora que eles serem badass e tal, não sei o que. As mulheres serem, tipo, girl crush. Elas passam isso. Verdade. Elas passam o que elas têm que passar. E eles passam o que eles têm que passar. Exatamente. Eu acho muito incrível. Acho que essa é a coisa mais legal do K-pop. Foi isso que eles fizeram a K-pop. Corografia e isso. Porque eu sentia um pouco de falta disso no ocidente. Não tem. Não tem isso no caso. Não tem. Não é desmerecendo. Ed Sheer faz umas músicas meio que parecidas. Ariana. Eu não vi nada igual. Eu não vi nada igual. Você pega as músicas do Modern Five, que é a minha banda preferida do ocidente. Ótimas. Maravilhosa. Mas tudo meio que parecido. Uhum. Você pode pegar uma música do Modern Five de 2003 ou uma música de 2017 e falar que é do MCD. O povo não vai apaixonar. É verdade. Entendeu? Aí não. As eras realmente são marcadas. São marcadas no nível de você pegar vídeos. Mostrar a pessoa. A pessoa vai falar. Não é do MCD. É verdade. É bizarro. Eu amo isso com o K-pop. Então é isso. A gente está aqui fazendo converter mais uma pessoa com sucesso. Comenta aqui embaixo se você quer ver mais vídeos para a gente reagir nesse tipo de conceito. Grupos que vocês queiram ver. E é isso. E é isso, gente. Já choram? Se inscreve a gente no Instagram, Twitter. Se inscreve no canal. Dá like nesse vídeo que é muito importante. Tudo de sempre. Não custa nada. É de graça. É de graça. Então é isso, gente. Um beijo. Anião.